A pós-graduação de gestão de marketing foi lançada com um desafio aos seus participantes, que é um desafio da compreensão de marketing, marketing como uma parte integrante do negócio. O que nós queremos é que haja uma demonstração e uma ligação entre aquilo que é a realidade do marketing nas organizações e o seu negócio. O marketing é uma função que hoje em dia é absolutamente essencial na compreensão do negócio e, por isso, sem descurar os aspectos básicos de marketing, a nossa grande diferenciação é juntar os novos elementos relacionados com redes sociais, com inteligência artificial, para ter um marketing moderno, 4.0. Para além disso, todos os nossos módulos e todas as nossas matérias são lecionadas por pessoas que têm uma competência acadêmica óbvia, mas também estão incorporadas no mercado de trabalho, em grandes empresas ou em grandes consultoras ou em empresas que são empresas que fazem caminho nestas áreas. E, portanto, o que nós queremos aqui, claramente, é que se compreenda o que verdadeiramente é um marketing moderno, 4.0, e que seja um marketing que traga, ao fim e ao cabo, melhores negócios no mundo em constante mutação.